Fala galera, beleza? E aí? Mais um vídeo agora de Castlevania Symphony of the Night com vocês. Symphony of the Night com vocês. Bom, nosso objetivo agora é ir naquele corredorzinho lá noroeste do mapa, onde nós vamos pegar um anel, que com esse anel nós vamos conseguir abrir uma parte especial do Castlevania. Para poder nós fazermos o melhor final do jogo, né? Que é o final em que você... é... não vou dizer não, é o final que é o melhor do jogo. Então, o melhor que você faz aqui é se transformar em lobisomem, cuidado com essa quina chata. E sair correndo para a direita, para o corredor. E o nosso objetivo neste momento é de chegarmos até o teletransporte... opa, passei... É chegarmos no teletransporte da Cascavel. E a partir do teletransporte da Cascavel, nós vamos para o teletransporte do... Leão. Eu quase falei lobisomem. No teletransporte do Leão. E aí no Leão, a gente vai correr por mais corredores... Correr por mais corredores. Estranho, né? Soa meio estranho, mas... é... é... Com a forma de lobisomem de novo, para que nós possamos chegar o mais rápido possível. Vou mostrar para vocês durante o caminho. Esse é um detalhe legal, né? De jogos tipo Metroidvania. Que... Chega uma hora que eu fico... É... Eu fico meio alucinado, assim, em... Saber... Em testar e saber quais são as melhores formas de você chegar a um certo ponto. Do ir para o ponto A para o ponto B. Da forma mais rápida possível. Que itens usar. Que habilidades usar. Então, é... É um detalhe muito legal. Que eu me amarro pra caramba nesse jogo cardês. Beleza. Aqui nós chegamos no teletransporte da Cascavel. E... Vamos até o teletransporte do Leão. Só um detalhe. Aqui no... Teletransporte do Escorpião. Essa região em cima... Acima aqui de nós. Talvez a gente tenha... Que a gente deixe para um próximo vídeo. Para não deixar esse vídeo aqui muito longo, tá? Mas não se preocupe que a gente vai explorar esse castelo por completo. Os seus 200.6%. Ok. Transforma isso novamente em lobisomem aqui. E corra com tudo para a esquerda. Passando aqui pela porta. Nós vamos chegar lá... Na outra região do castelo, né? Aquela mesma região do Clock Tower. Nossa. E mais corredores. Novamente. Aqui é a região que a gente enfrentou o Grifo. Né? A sala do Grifo. Aqui é o que vocês tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ao ficar utilizando... O lobisomem. Porque a cada inimigo que você mata ou atravessa. Você perde bastante MP, né? Você perde um pouco de MP. E aí se você... No meio da corrida, seu MP acabar. Você não vai poder mais se transformar, né? Com o lobisomem. Aqui pelo corredor, como vocês podem ver. Nós precisamos ter a Mist. Para poder passar pelo... Pelaquela parte de ferro. E a Spike Breaker. Que é a armadura que a gente pegou no vídeo anterior. Então, não esqueçam de você colocar essa armadura. Para poder quebrar os espinhos. Beleza. Aqui é escritar o item que a gente vai procurar para cá. O Silver Ring. Ele juntamente com o Gold Ring, né? Você vai ver que eles vão... Vai ter uma certa dica de você utilizá-los. Não, tem que ser os dois. Espera. O que eu estou fazendo aqui? Ai, ai. Ok. Silver Ring e Gold Ring. Você vai ver que eles têm uma certa fase de dica. Where in Clock Tower. Where in Clock Tower. Né? Ou seja, use na Clock Tower. É... E ai você vai abrir a passagem especial. Que vai te dar um novo item. Que vai fazer você... Ter o melhor final do jogo, né? Essa conversa aqui. Entre o... O Alokardi e a Maria. Eles... Conversaram sobre o Richter, né? O... Ela perguntou se ele viu o Richter. E ai o Alokardi disse que sim. Que viu. Só que... Ele não parece ser a pessoa que ela estava procurando. Porque ele se dizia o senhor do castelo, né? Então a Maria... Achou isso muito estranho. Então ela correu para poder... Achar a resposta sobre isso. Agora a gente vai voltar pela mesma... Droga. A gente vai voltar pela mesma região em que a gente veio. Então podemos explorar um pouco mais ali em cima. Tá? Aquela região... Ai meu Deus. Foi mal aí, pessoal. Aquela região... Abaixo do... Do trono, né? Deixa eu pegar uns itens novos e uma... Upgrade para a transformação. Tá bom? É sempre se transformar no... Lobisomenzinho para poder você correr o mais rápido possível. Mas quando você tiver MP baixo, não adianta tanto. É isso aí. Essa região todinha aqui de cima. Boa. Detalho aqui agora... É só tomar cuidado com esses Flea Riders. Opa! Ah, lembrei do detalhe. Dinheiro. Muito dinheiro nunca é pouco. Isso não fez sentido. Então... Em frente a todos esses Flea Riders aqui. Ataques, os Venças, os Machos. Eles são muito chatos. Você vai perceber. Para que a gente possa ter condições de explorar com mais calma. Abrir mais esse mapa com mais calma. É, sempre tem a mais sobrando. A importa quantos você mate, sempre vai ter uma a mais. Se quiser... Ah... Se quiser se transformar em morcego, se quiser usar o Jumping Boots aqui, né? O salto da bota. Ou o que você achar melhor. O que você for melhor, né? E aqui tá... The Power of Mist. Power of Mist é uma habilidade que te faz com que você possa ficar de novo. Mas... Ainda me fez errar um quadradinho ali em cima. Beleza? Pega o teu... Ah... Agora... Então... Abre esse quadradinho. Pá... Aberto. Legal. Vamos com calma. Transformação de morcego mesmo. Não tava falando, né? Eu uso a transformação. Eu uso o Jumping Boots. O que você achar melhor. Mas tenha bastante cuidado com esses Fleeriders que atrapalham pra caramba. Aqui é aquela região que a gente subiu com o Richter, né? Pra poder enfrentar o Drácula no primeiro... No primeiro vídeo dessa gameplay. Aí o... Relógio, né? E as escadas aqui embaixo. E aqui tá a demonstração da transformação da Mist. Mas agora a gente pode se transformar pelo tempo determinado, né? Até quando sua MP acabar. Essa aqui é uma sala que tem bastante Life Marks Ups e Hot Marks Ups. E... O Ghost Card. O Ghost Card é bom. É bem interessante. Porque ele é um... Familiar que ele ataca os inimigos. Suga a energia deles. E ainda traz pra você. Recuperando um pouco. Tem seus usos, né? E ele... Não fala nada quando você apresenta pra gente. Beleza? Todos os itens. Muitos bons itens. Aqui em cima... Ó, vocês podem ver que é uma região que não foi aberta ainda. A gente precisa tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente passa por aqui... A gente acha que só o salto comum, normal, né? Já alcança. Só que não. Você tem que usar... Tem que tocar o telhado lá. Então use as suas habilidades que você tem. Save Point que nós não vamos precisar agora. E aqui pra direita... Foque, olha. Foque, infelizmente, é uma espada muito fraquinha. Na real. 39 só. Nem especial tem. Beleza. Então no próximo vídeo, toda essa região da direita aqui a gente vai... Né? Explorar. Vamos salvar aqui então. Vendo o mapa aqui, ó. Agora, a gente percebe que... Essa região da esquerda e essa região da direita são as últimas partes que a gente vai explorar. Tá? O que significa que o próximo vídeo. Então, pessoal. É isso aí. Isso foi mais um vídeo de jogos clássicos alternados com vocês. Com Castlevania 5 no Afternight. Tenham todos uma ótima noite. Até a próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.